Vamos respirar profundamente. Inspire pensando na beleza, na harmonia, na alegria. Imagine-se dentro de uma estrela de Davi cor de ouro. A estrela de Davi é aquela que tem seis pontos. Imagine que você é um pilar de luz branca dentro dessa estrela. Imagine uma outra estrela cor de ouro na sua frente. E vamos buscar as letras no coração do Criador e vamos grafar no centro dessa estrela. Levamos a letra Fav e grafamos em luz branca. A letra Re, luz branca. A letra Fav novamente, luz branca. Procure visualizar as letrinhas com bastante clareza. Mesmo que às vezes pareça difícil ou impossível. Imaginem que sobre cada uma dessas letrinhas se acende uma chama de luz branca. E essa luz é todo o poder de cada uma das letras. E você vai puxar essas chamas com esse poder e elas vão se unir como se fosse uma única chama. Vai sair para o alto da estrela de Davi e vem em direção da sua estrela. Entra pelo alto e desce, enchendo todo o seu cérebro com o poder das letras. Desce para o coração, para o fígado, volta para o coração, cabeça, coração, cabeça. Coração, coração, cabeça, coração. Agora, vamos começar a levar a luz branca do coração para a cabeça, cabeça para o coração. Aumentando a velocidade, criando um campo dinâmico de energia. Saia pelo alto da nossa cabeça e forma uma nuvem branca muito poderosa, carregada de magnetismo, eletricidade e gravidade. Visualize em branco dentro da nuvem a palavra, a palavra. E deixe que essa nuvem se derrame sobre o corpo como se fosse um líquido ameliótico pronto para ser formatado naquilo que desejamos. Metatron, Sandal, Mashiach, são as potências que estão à nossa disposição e que vão nos ajudar a dissolver o karma até antes dele ter se formado. Então, vamos entrar no Da'at, que é aqui na região do Timo. E vamos empurrar essa luz branca, apagando os cargos. E vamos verbalizar o som como apoio para o nosso trabalho. Amém. 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 Neutralizando, dissolvendo cada uma, apagando completamente. Amém. 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 Onde eu construí dificuldades, por mim, sofrimentos, aonde os obstáculos ficaram maiores do que a fluidez da vida, tudo isso eu vou dissolver antes que tenha se formado. Amém. 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 O que é isso? 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 para a nossa divina presença, Metatron, Sandal, Fundo e Máxia, retornam para o nosso DNA divino. Respiramos profundamente, retornando o corpo físico.